Oração para perdoar a si próprio Devemos perdoar a todas as pessoas, e nós próprios estamos entre todas as pessoas. Precisamos perdoar os nossos próprios defeitos. Você deve dirigir-se ao seu defeito e perdoá-lo, mentalizando da seguinte forma. Já estou perdoado. Fui completamente perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito algum e estou purificado. Mentalizando assim repetidas vezes, visualize a cena em que você está imerso na luz de Deus e totalmente purificado, límpido como a neve, vida, perfeição e harmonia. Obrigado, obrigado, obrigado. E ore conforme segue. O meu eu espiritual perdoe e ama o meu eu carnal. O meu eu carnal ama e agradece ao meu eu espiritual. Obrigado, obrigado, obrigado. O meu eu espiritual ama e abençoa, orienta e protege o meu eu carnal. O meu eu carnal reverencia, ama e agradece ao meu eu espiritual. Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo agora se equilibra dentro do amor, da sabedoria, da vida, da harmonia, da alegria e das dádivas infinitas de Deus. Manifesta-se em mim o mundo da imagem verdadeira, vida, perfeição e harmonia. Obrigado, obrigado, obrigado. Essa oração é do livro da Seychonê, A Humanidade é Isenta do Pecado. Essa oração ficará disponível na descrição do vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo.